Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida nessa madrugada. Fica comigo aqui até o final. Hoje nós vamos falar, o título dessa live, nós vamos falar o seguinte. Vamos falar a respeito vitórias na madrugada, encontros noturnos com Deus. Nós vamos abordar aqui vários personagens bíblicos que tiveram encontro com Deus durante a noite, tiveram suas vidas transformadas durante a noite. Por isso que eu te digo, fique até o final, você vai ser muito edificado, muito edificada com o conteúdo que nós temos para aqui hoje. Eu quero aqui deixar aí na tela para você que nós teremos no final de maio, no início de junho, na ocasião do Corpus Christi, a nossa conferência presencial, Poderoso Deus, lá em Contagem, Minas Gerais. Você de Minas Gerais, do Brasil, prepare-se para fazer parte dessa conferência maravilhosa que nós fazemos todo ano ali na Cidade de Contagem, Minas Gerais. Você é meu convidado e as informações para a inscrição dessa conferência estão na bio do meu Instagram. Agora, o Instagram hoje está chateado, está magoado, não quis aqui transmitir a minha live, mas nós vamos continuar por aqui mesmo. Vou tentar fazer de novo aqui. Talvez a gente ainda consiga, ok, eu acho que agora entramos ao vivo no Instagram, deu tudo certo. Então, eu quero dar as boas-vindas também aos nossos amados irmãos aqui do nosso Instagram. Sejam muito, muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar desse assunto importante a respeito da vitória na madrugada. E eu quero começar falando a respeito de Jacó. Jacó, ele passou a noite inteira lutando com Deus. Jacó não estava lutando contra Deus, ele estava lutando com Deus. É diferente quando você luta com Deus, você tem as suas batalhas, mas Deus está contigo. Você luta com ele para receber dele a sua vitória. A diferença também é quando você está lutando contra Deus, contra os propósitos de Deus na sua vida. Aí você vai perder. Mas quando você está lutando com Deus, aí, meu irmão, Deus te fortalece, o Espírito de Deus te fortalece e você terá a sua vitória. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 32, no versículo 24 a 26, está escrito o seguinte, abre aspas aqui para a palavra de Deus. Jacó ficou só e lutou com o homem até ao amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencê-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que a coxa se deslocou enquanto ele lutava com o homem. Então disse o homem, deixa-me ir, pois já é dia, o dia já está nascendo. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então, meus irmãos, a reflexão que eu quero fazer com você, a ponderação que eu quero fazer com você, é que, vou colocar aqui para você, a escuridão da noite, ela pode ser um cenário das nossas maiores lutas e, ao mesmo tempo, das nossas maiores vitórias. Se você escrever isso aí nos comentários, você vai gravar aí no seu cérebro, né, Noc? Se você usar a cognição para escrever, você vai gravar isso no seu cérebro, que a escuridão da noite pode ser o cenário das nossas maiores lutas e, ao mesmo tempo, ser o cenário das nossas maiores vitórias. Amém? Você pode simplificar aí nos comentários, se quiser. No lugar das minhas maiores lutas, eu terei as minhas maiores vitórias. Na escuridão da noite, eu poderei ver as estrelas do céu. Você pode usar da sua inspiração agora para escrever aí nos comentários. O pessoal já está escrevendo aqui, ó. Amém, Wallace. Deus abençoe. O pessoal já está escrevendo. Na escuridão da noite, nós podemos ver as estrelas. Na escuridão da noite, pode ser o cenário das nossas maiores lutas, ao mesmo tempo das nossas maiores vitórias. Então, nós não devemos fugir do conflito. A palavra shalom, no hebraico, significa autoridade sobre o caos, não a ausência de conflito. Nós podemos enfrentar as situações da vida, mesmo que a noite se torne escura, porque nós temos confiança de que o nosso Deus está conosco. É ele que cuida de nós. É ele que nos dá a sua vitória, mesmo em meio às trevas mais espessas. Amém? Glória a Deus. A Maria Júlia já escreveu aí, ó. Na escuridão da noite, poderei ver as estrelas do céu. É isso aí mesmo. Na escuridão da noite, nós vemos as estrelas do céu. Ana Coutinho também. Todo mundo escrevendo. Todo mundo colocando aí nos comentários. E, à medida do possível, eu vou publicando aqui no vídeo também, né? Então, na escuridão da noite, nós temos as nossas maiores vitórias. Olha aí a Priscila Gonçalves também, escrevendo. Temos que escrever para gravar. Vamos gravar na nossa mente, no nosso cérebro. O Deufan também está escrevendo aqui pra gente. Na escuridão da noite, poderei ver as estrelas do céu. É isso mesmo. Glória a Deus. Olha aí que legal, olha só. Valeu, hein, Gerson Lima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Gerson já está até antecipando meus textos bíblicos aí. Muito bem. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui, então? Então, o texto para essa referência, como eu disse, é o texto de Gênesis, capítulo 32, no versículo 24 a 26, que fala a respeito daquela experiência do nosso querido Jacó, né? que ele teve com Deus e nesse momento nós precisamos entender, queridos, que... deixa eu puxar aqui... deixa eu puxar aqui... eu quero usar esse rio e eu quero usar esse rio como simbolismo do Espírito Santo. é o momento de você ficar sozinho com Deus. Tem o momento de nós orarmos em grupo, orarmos em concordância, mas tem o momento de nós fazermos o nosso TSD, que é o tempo sozinho com Deus, para ouvir a Deus, para ouvir as instruções do nosso Deus. precisamos entender que isso é necessário, amém, querido? que isso é necessário, passarmos tempo sozinho com Deus, para discernirmos as orientações do Senhor para a nossa vida. Deixa eu colocar o restante do texto aí para você. Glória a Deus. Aqui a gente faz tudo sozinho, então demora um pouquinho, mas está de boa. olha aí, olha aí, como que vamos? Então, na verdade, vou tirar isso aqui. Maravilha. Muito bem, muito bem. Está passando aí o nosso banner para convites para os seus eventos e shows. As informações estão na bio do nosso Instagram também. Tá bom, gente? Eu definitivamente tive um problema com a transmissão do Instagram, Então, não estamos conseguindo transmitir pelo Instagram, mas vamos que vamos aqui no Facebook e no YouTube. Segundo ponto que eu quero ponderar com você, é a situação de Ana. Ana orou por um filho. Ela se colocou ali diante de Deus. Ela buscou a Deus para orar por um filho. Todos os anos, ela ia ali naquele tabernáculo em Siló e ela orava, mas nesse ano ela fez algo radical. Ela se colocou ali diante de Deus a ponto do sacerdote Eli pensar que ela estivesse embriagada. Né, gente? Mas Ana não estava embriagada. Ela estava amargurada de espírito. Ela estava buscando a Deus de uma forma extraordinária. Muitas vezes a vida, as situações, nos colocam em apertos que nos levam a fazer as orações mais eficazes da nossa vida. Precisamos entender que Deus permite que nós passemos pelo deserto para que no deserto nós possamos entender como buscar o Senhor no meio da dificuldade. Se você... Pode colocar aí nos comentários aquilo que você sentiu no coração. Eu estou aqui tentando me organizar, voltando a fazer live, né, gente? Não é fácil. É um tanto de botão para você apertar. Aqui na minha casa já são duas da manhã. Madruguei. E aí já são quatro da manhã no Brasil. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, que amanhã... Amanhã não, hoje. Seja um dia de vitória na sua vida. Que você realmente seja um conquistador, uma conquistadora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero ponderar. Já vou colocar a frase aí na tela para você, ó. Que mesmo na solidão da noite, Deus escuta o clamor sincero de um coração quebrantado. E para falar sobre isso, eu já comecei a falar a respeito de Ana. A situação que Ana passou ali, na presença do sacerdote Eli, no tabernáculo de Deus em Siló. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito que Ana estava profundamente amargurada. Ana orou ao Senhor, chorando muito. Olha a situação dessa mulher. Ela estava profundamente amargurada. De ano após ano, fazer o seu pedido de oração. E o seu pedido não ser atendido. Mas nesse dia, além de orar, além de pedir, Ana, ela colocou essa amargura em forma de oração. Nós precisamos aprender a nos derramar perante Deus em forma de oração. Não deixar que a situação ruim nos massacre. Mas nós precisamos aprender a ir para o jejum, a ir para a oração, a derramar o nosso coração perante o Senhor com choro, com amargura de espírito. Ana orou e chorava muito. Mas eu deixei já na tela para você a reflexão. Que mesmo na solidão, na solidão da noite, Deus escuta o clamor sincero de um coração que está chorando na presença dele. Uma coisa é você pedir oração, nós oramos. A Bíblia diz que tem alguém sofrendo, faça oração. Mas outra coisa é a oração sincera que sai do teu coração quebrantado. A palavra de Deus diz que o coração quebrantado, o Senhor não o resistirá. Então, se a situação ainda não chegou ao ponto de te fazer quebrantar perante Deus, vai para o jejum, porque o jejum vai quebrantar você. Deus não resiste um coração quebrantado. O jejum vai quebrantar o seu coração. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui, aos poucos, né? É uma live atípica, sem aviso e quatro horas da manhã. Tem que pegar os zumbis da noite, que estão já aí na interseção. Aqui nós estamos com muito frio, por isso que eu estou agasalhado assim, porque mesmo com o aquecimento da casa, hoje o pau está quebrando aqui. Está congelado, olho lacrimejando. Mesmo com o aquecimento, as pernas estão muito frias aqui. Para você ter uma ideia, nós estamos agora aqui, nós estamos com 25 graus Fahrenheit. 25 graus dá menos 2,5 Celsius. Nós estamos com 2,5 graus negativos aqui, onde eu estou nesse momento. Ainda vai baixar mais ainda, né? Sete horas da manhã, nós estaremos com 3 graus negativos. Não é fácil não, mas Deus dá graça. Amém? Glória a Deus. Temos aqui vários comentários chegando, né? Pessoal pedindo oração por um milagre na vida financeira hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Mônica. Mônica e Jaciane. O milagre na vida financeira, ele é composto de oração e de ação. Tem que praticar Tzideká. Tzideká é a palavra hebraica para a justiça de Deus em favor do outro. Geralmente, quando a gente fala de justiça, nós falamos na questão de ser bondoso, ser correto. Mas a Tzideká, ela é quando você faz a justiça na vida do outro. Porque Deus, ele não está aqui para dar uma cesta básica para alguém. Quando você faz isso em nome dele, o Senhor, você está emprestando ao Senhor e ele vai prosperar a sua vida quando você alivia o sofrimento dos outros. Amém, querido? Tem gente aqui precisando de intercessão. No casamento, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus restaure aí você e seu esposo para que vocês juntos possam oferecer a Deus um casamento maravilhoso em nome de Jesus. Tem várias orações nesse sentido aqui, em nome de Jesus. Escreve para mim aí nos comentários. Mesmo na solidão da noite, Deus escuta o clamor sincero de um coração quebrantado. Vamos focar aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo. O pessoal está pedindo oração aqui. Nós vamos orar no final. O pessoal do YouTube agora começou a entrar, começou a descobrir a nossa live aqui, né? Mas continue escrevendo aí, ó. Mesmo na solidão da noite, Deus escuta o clamor sincero de um coração quebrantado. Você que está pedindo oração, que você possa receber um quebrantamento. Porque Deus, ele não atende necessidades. Deus atende ao necessitado. Deus está interessado em atender você e, logicamente, atender a sua causa que você está colocando diante de Deus. Mas vamos lá. Vida espiritual, prosperidade no meu trabalho, família, porta de emprego para a filha. Que o Senhor ouça a sua oração e abra as portas em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Terceiro ponto. Quero falar a respeito do rei Davi. Quero falar aqui a respeito do nosso querido rei Davi. Quero falar a respeito da confiança que o rei Davi tinha em Deus. Lá no Salmo 6, no versículo 6, está escrito, abre aspas. Estou exausto de tanto gemer. De noite faço nadar em lágrimas a minha cama. De lágrima enchar com o meu leito. Por que é que esse texto fala da fé de Davi? Muito simples. Quem não tem fé não persevera. Quem não tem fé não clama. Quem não tem fé não jejua. Quem não tem fé não age. Agora, quem tem a fé, esse age, a fé dele se torna o crer, a atitude. Porque a fé sem obras, ela é morta. Quando eu falo aqui da oração de Davi, quero colocar a frase de reflexão a respeito disso já aqui na tela para você. Porque quando nós falamos do choro de Davi, do clamor de Davi, é porque Davi cria em Deus, ele cria que tinha uma resposta. Ele sabe que o choro duraria uma noite, mas a alegria viria pela manhã. Quem não crer não chora. Quem não crer quer resolver tudo na força do braço. Mas quem crer, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Mesmo no meio das lágrimas, no meio da dor, no meio do casamento conturbado, da vida financeira conturbada, mesmo no meio disso tudo, você sabe que Deus virá te socorrer. A frase que eu coloquei para você a respeito disso, as noites de lágrimas são o terreno fértil para o crescimento da nossa fé e da nossa confiança em Deus. As noites de lágrimas são o terreno fértil para o crescimento da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Queridos irmãos e irmãs, Davi confiou no Senhor. Davi confiava em Deus. Sim, senhor. Sim, senhora. Próximo tópico, Jesus no Getsemane. Meu Deus! Jesus suou sangue. A gente percebe aqui que Jesus passou por lutas. Tem crente que não quer passar por lutas. Tem crente que quer ser igual a Jesus, mas não especifica em que você quer ser igual a Jesus. Conta para mim, aqui nos comentários. Você quer andar sobre as águas? Você quer pregar para uma multidão de cinco mil pessoas? Mas você quer também multiplicar os pães e os peixes para essas pessoas? Você quer ser apedrejado, crucificado? O que você quer? Você quer ser semelhante a Jesus. Mas o que você deseja? Até onde você está disposto, disposta a ir para ser semelhante a Jesus? Que tal jejuar quarenta dias e quarenta noites, somente no líquido? Que tal, quem sabe, andar a pé três dias para ir nas festas em Jerusalém? Não ter lugar de dormir, né? O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Dormir nos desertos, nas cavernas, ensinando o tempo todo. Em que, na verdade, nós queremos sermos parecidos com Jesus? Se nós não aguentamos uma bagaçazinha de um sofrimento financeiro, muitas vezes nós estamos chorando por causa de um problema no casamento que é só perdoar e seguir em frente, né? Ah, o meu marido me traiu. Perdoa ele. Se ele quiser perdão, perdoa ele. Se não quiser também, deixa Deus tratar com ele. Não pare a sua vida por causa dos outros. Continue andando com Deus. Não largue Deus por nada. Amém? Gente, não esquece de dar a curtida no vídeo aí para nós, para aumentar a relevância do vídeo, para que o YouTube nos ajude a distribuir esse vídeo. Ok? Ok. I got you. Então, as noites de lágrimas. Deixa eu ver se tem alguém escrevendo aqui nos comentários. Essa frase linda que eu preparei para vocês. Puxa vida, ninguém escreveu ainda? Bora lá, gente. Escrevendo aí, ó. Vamos simplificar essa frase, olha. Olha aqui, ó. Que lindo. Boa, boa. Boa, Robert. Robert William Carvalho. Os que com lágrimas semeiam, com alegria seifarão. Isso aí, cara. Jesus chorou. Jesus ralou. Jesus, no Getsemane, suou sangue. Meu amigo, isso não é mole, não. Mas Jesus foi para a cruz. Recebeu três cravos no corpo, uma lança no lado, sangrou até a morte, entregou a sua vida. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e depois ele foi exaltado, depois do sofrimento, está sentado à direita de Deus nas alturas. Quando Deus te exalta, ninguém te derruba. Ninguém te derruba. Jesus está exaltado. Qual é o sem noção que vai tirar Jesus do trono agora? Quando Deus te exalta numa área, ninguém te derruba. Por isso que nós temos que esperar no Senhor. Quando Deus te prospera numa área, ninguém te derruba, ninguém te tira de lá. Se você perder todo o seu dinheiro, você ganha todo ele de novo. Está entendendo? Porque é isso que Deus faz com nós, né? Olha o que Deus faz com a gente. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Então, Jesus ali no Getsemane, ele suou sangue. Eu vou colocar aqui o texto de Jesus no Getsemane agora para você. Olha que lindo. Ah, já coloquei. Oh, não. Não coloquei. Vou colocar para você o texto do Getsemane. Como eu disse, eu estou voltando a fazer live. Não é moleza. Fazer tudo isso aqui sozinho. Pilotar uma nave espacial sozinho aqui. Com muitas coisas. Adicionei. Aí, garota. Agora foi. Será que foi mesmo? Muito bem. Agora sim. Desculpa aí, viu, gente? Nas noites mais escuras, a oração sincera nos aproxima da vontade divina e fortalece a nossa alma. Então, nós estamos falando de Jesus no Getsemane. Estamos falando também das pessoas que querem ser semelhantes a Jesus, mas não querem a cruz, não querem os cravos, não querem a lança, não querem o jejum de quarenta dias e quarenta noites só no líquido. Não é só na água, não, só no líquido. Pega essa senha aí. Não quer passar a noite em vigília. Não quer andar dias e dias. Não quer às vezes servir no reino de Deus. Você quer mesmo ser semelhante a Jesus? Mateus capítulo vinte e seis, versículo trinta e nove. abre aspas, adiantando-se um pouco, prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, muitas vezes o sofrimento vem e a única coisa que nós queremos é que Deus afaste de nós aquele sofrimento. Mas e a vontade de Deus? e se esse sofrimento que você está passando, Deus permitiu, talvez não dirigiu, mas permitiu para aperfeiçoar a sua fé, para cumprir a sua vontade, para te preparar através do sofrimento a sua entrada no reino celestial. e a pergunta é, se precisar de passar por um perrengue para sermos aperfeiçoados para o reino, quantos aqui estariam dispostos a passar pelo perrengue com sabedoria, com cuidado de Deus, com força de Deus, com ânimo, sem chorar, sem deprimir, sem ficar choromingando, sem ficar com vitimismo, com coitadismo? Quantos aqui toparia assim? Olha, pastor, Deus escolheu o sofrimento para nos aperfeiçoar, eu vou passar, mas vou vencer, vou sair lá mais do que vencedor. Eu estou passando por um perrengue no meu casamento, mas Deus vai restaurar. É a fé, olha a fé aí, olha a fé aí, pessoal. Eu estou passando por um perrengue na minha área financeira, mas Deus é Deus, eu vou praticar o TCDK, eu vou praticar a justiça de Deus e Deus vai abrir portas para mim. Amém ou não amém? Vamos lá, querido. Deus abre portas para você, à medida que você abre portas para os outros. Eu sei que da tua pobreza você pode ajudar. Você que é empresário, que é empresária, sabe quanto custa você dar uma alimentação, um pão, isso lá é uma alimentação, caderno, material escolar para uma criança no Haiti, apadrinhar uma criança, 30 dólares, 180 reais. Você que é empresário, profissional, liberal, você quer ver um desatar de Deus na sua vida, estende a tua mão para o aflito. Quem sabe aí na sua cidade tem uma obra social que você pode contribuir com ela. Ah, pastor, obra social é obrigação da prefeitura, alguns dizem. Então, a prefeitura vai prosperar e você não. Se eu fosse você, corria lá, tomava a frente e fazia você uma obra social, parte da sua empresa, do seu escritório, da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar? Então, pronto? Está muito duro? Se o discurso estiver duro, eu dou uma aliviada aqui, viu, pessoal? Quatro e quinze da manhã, falando discurso duro, né? Mas aí, ó, o Edelfand dizendo, olha, palavras duras, essas palavras são duras, porém necessárias, sem renúncia, não conhecidas, oferecemos a vontade do Pai, tem que renunciar. Aquele que não negar a si mesmo, né? Não é digno de mim, é Jesus que disse. Ele fez tudo isso para provar, amém? Aleluia. Olha aí, ó. Falso dizendo, obra social é uma obra e uma obra missionária. Amém? Isso aí mesmo. Não sei se é aí ou se é, porque a obra social é uma obra missionária, porque Deus, ele não faz comida no céu, faz até o maná, né? Mas enviou lá no tempo de Israel, mas agora ele espera que você estenda a mão para o aflito. Amém? Escolhe uma família, mas não permita que essa pessoa te agradeça, a pessoa tem que dar glória a Deus e também não saia tocando trombetas, né? Quando você fizer algo para alguém, senão você já recebeu o seu galardão, aí não vai prosperar. inclusive essa é a chave invertida, que a igreja, ela pratica a justiça, ela pratica de se decair e muitos não prosperam, porque contam vantagem, fica contando vantagem, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, cheio de orgulho, então você já recebeu o pagamento, né? Não toque trombetas diante de ti e também não permita que a pessoa te agradeça, ela tem que agradecer a Deus, né? Você está dando, você não está dando para Deus, você está emprestando a Deus, não estou te dando, estou emprestando para Deus, agradece a Deus, aquele que dá ao pobre, ao senhor empresta e Deus vai pagar com juros e correções monetárias justas, porque Deus não, também não trabalha com balanças injustas, amém, queridos? Vamos lá, a próxima etapa, vamos falar de Paulo e Silas na prisão, puxa vida, Paulo foi preso, Silas foi preso, foram presos, eu pensei que o evangelho era só de vitória, né? O cara foi para a cadeia, meu Deus do céu, Paulo e Silas na cadeia, vamos ver aqui, atos 16, 25 a 26, por volta da meia-noite, olha aí a noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, meu Deus, estavam presos e cantando, estavam cantando hinos a Deus e os outros prisioneiros escutavam, né? Os outros prisioneiros ouviam, de repente, houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foi abalado, perdão, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, a libertação de Paulo e Silas causou a libertação de todos os presos, todas as cadeias foram abertas, todas as algemas foram abertas, todos os presos ficaram livres de suas algemas por causa da adoração e do louvor de dois homens, da concordância de duas pessoas que estavam presos fisicamente, mas a sua alma não, seu espírito não. Como que está a sua alma, meu irmão? Como tem sido o seu espírito? Nós passamos por muitas tentações nesse mundo, mas será que vamos entrar numa prisão? Não. Vamos continuar firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Quero colocar a frase de reflexão desse texto de Paulo e Silas para você. Esse aqui é o número 5. Vou colocar a frase número 5 aí para você. olha aí. Adoração e a oração no meio da noite tem o poder de quebrar cadeias e abrir portas. Escreve isso aí nos comentários, por favor. Todo mundo sentando o dedo, né? Se você conseguir copiar e colar, não faça isso não. É importante você escrever porque esse é um motivo de escrever para você gravar aí na sua mente. Olha, a adoração e a oração no meio da noite tem o poder de quebrar cadeias e abrir portas. Você recebe essa ministração? Você recebe no teu espírito? Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida que nós queremos fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Olha, a Samanta foi esperta. Não escreveu tudo, mas escreveu. Eu creio. Samanta, você sabe a diferença entre a fé e o crer? A fé é o nome, não é um verbo. O crer é um verbo. Todo verbo nos chama a uma ação. Eu creio, tu crês, ele crê. Nós precisamos agir. Então, o que é o crer e o que é a fé? A fé é o nome do dom espiritual. Mas o crer é quando você, dona Samanta, Souza, Rocha, vai agir baseado na fé. Amém? Aí vai dar bom. Aí vai dar muito bom. Gente, escrevendo todo mundo, olha, a adoração e a oração no meio da noite tem o poder de quebrar cadeias e abrir portas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A oração no meio da noite tem esse poder. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. colocar aqui os comentários a frase anterior, tá? Bom. Not, not, not. Fechou aqui. Ok, foi. Eu vou colocar essas frases todas aqui nos comentários para que vocês depois não as percam. Ok? No final da live eu vou postar todas as as frases aqui nos comentários para vocês. Vamos para frente? Vamos falar de Elias. Elias e o fortalecimento de Deus. 1ª reis 1ª reis 19,5 versículo 5 a 8 abre aspas para a palavra de Deus. Deus, deitou-se deitou-se e deitou-se e deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Então, um anjo tocou nele e disse levanta-se e coma e olhou e ao seu lado havia pão assado sobre brasas, sobre brasas quentes e um jarro de água, comeu e bebeu e deitou-se de novo. Então, queridos, Deus, ele nos encontra em nossos momentos de exaustão. Deus, ele nos fortalece para continuarmos a nossa caminhada. Vou colocar aqui para você já a 6ª frase que fala exatamente isso da vida de Elias, que Deus, ele nos encontra em nossos momentos de exaustão. Elias caminhou, caminhou pelo deserto, ficou exausto, dormiu. O anjo de Deus trouxe pão e uma jarra de água e tocou nele dizendo, levanta e come e se fortalece. Amém? Deus me encontra nos meus momentos de exaustão e me fortalece para que eu possa continuar a minha jornada. Bendito seja o nome do Senhor. vamos em frente para a gente dar uma agilizada aqui. Próximo ponto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já vou colocar a frase de reflexão para você e aí, enquanto você vai lendo, eu vou ler aqui o salmo a respeito desse texto que é maravilhoso, A noite escura da alma é temporária, a alegria divina ao amanhecer é uma promessa eterna, o choro é temporário, a alegria é eterna. Amém? Escreve para mim desse jeito, o choro é temporário, a alegria é eterna, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. O dia sempre vai amanhecer, nenhuma noite durará para sempre, nenhum sofrimento durará para sempre, nenhuma noite durará para sempre. Você pode escrever isso também se assim você quiser. Então, eu quero ler para você o salmo 30, versículo 5, pois, abre aspas, pois, a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir uma noite, mas, de manhã enrompe a alegria. Receba essa palavra aí no seu coração. Glórias ao nome do Senhor. A noite escura da alma é temporária, alegria divina amanhecer é uma promessa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amo isso. Glória a Deus. Próxima frase, já entrando aí para você. Não é? eu contei. Glória a Deus. Próxima frase, eu vou copiar e colar. Tem que copiar e colar. Nós vamos falar sobre Pedro sendo libertado da prisão. Peraí, Pedro também foi preso? Pedro também foi para a cadeia, pessoal? Pedro até ressuscitou mortos, né? Mas ele também foi para a cadeia? Misericórdia, hein? Nossa vida tá boa. E eles sofreram para aprender os princípios, para nos ensinar, deixou escrito e eu estou compartilhando os princípios com você para que você não sofra o mesmo sofrimento. Amém? Mas sofrimentos acontecem, começam nas nossas emoções. Depois, quando isso vira palavra e vira ações, isso também vai interferir no mundo ao nosso redor. isso vai causar um conflito, né? Ao nosso redor, mas temos que entender o xalom, a palavra xalom é a capacidade de resolver os conflitos. É a capacidade a dominar sobre o caos. Exatamente assim. Então, falando aqui a respeito da libertação de Pedro, Atos 12, versículos 6 e 7, abrindo aspas aqui para a palavra de Deus, está escrito o seguinte, Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes e sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou em Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse o anjo. E as correntes caíram dos seus pulsos, dos pulsos de Pedro. Amém? Eu estou falando aqui de luta, mas você está percebendo? Sempre tem um anjinho aparecendo? Sempre tem a vitória no final? Bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo quando estamos acorrentados, vou colocar isso aqui para você, mesmo quando estamos acorrentados, presos, já na situação complicadíssima, que parece que não tem mais solução, mesmo quando estamos acorrentados pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas emoções, a intervenção de Deus pode nos libertar e ela te liberta agora, meu irmão, te liberta agora, minha irmã. Às vezes, ficamos presos em sentimentos, sentimentos do passado, às vezes, ficamos presos nas dificuldades do presente, nas ansiedades com o futuro. prisão nas coisas, nos sentimentos e emoções do passado, isso provoca depressão, larga isso, let it go, deixa isso embora. Também, nós ficarmos focados no presente, com ansiedade pelo presente, com preocupação pelo presente, isso causa estresse. Ficarmos também demasiadamente preocupados com o futuro vai causar ansiedade. Nós precisamos, na verdade, é viver no equilíbrio do Espírito Santo. O passado pode causar depressão, o presente pode causar estresse, o futuro ansiedade. Meu Deus, vamos viver cada dia, dependendo de Deus, você comer hoje, tá ótimo, bendito seja o nome do Senhor, basta cada dia o seu mal. O mesmo Deus de hoje é o Deus de amanhã. Ele vai te suprir, já te supriu ontem, vai te suprir hoje, vai te suprir amanhã. bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, são quatro e meia da manhã no Brasil, eu vou dar uma agilizada aqui, porque esse conteúdo tem que estar pronto para quem vai acordar daqui a pouco, né? Aqui a gente faz na hora, comida na banha e na hora, fogão de lenha. Amém, queridos? Glórias ao nome de Adonai, nosso Deus. Ainda, agora para o próximo ponto, Noé na arca, Gênesis 8, 6 a 12, eu não vou ler tudo, mas já quero colocar a frase de reflexão, Noé na arca, meu Deus, a nossa última reflexão, então preste atenção, olha aí. Em meio às tempestades e incertezas da vida, Deus guia nossa jornada para novos começos. Deus é Deus ou não é? Deus é santo ou não é? Escreve nos comentários essa frase, replica ela, amém, queridos? Replica ela, bendito seja o nome do Senhor, em meio às tempestades e incertezas da vida, Deus guia nossa jornada para novos começos. Meu Jesus, essa tem que ir para o meu Instagram, Instagram não quis transmitir a minha live, mas essa aqui eu vou colocar lá. Bendito seja o nome do Senhor, Deus é soberano, Deus é poderoso. Olha, falando a respeito da arca de Noé, Gênesis 6, 8, 6, perdão, depois de 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro até secar a água da superfície da terra. Deus foi fiel com Noé? Foi ou não foi? Deus disse a ele para construir uma arca? Disse ou não disse? Ele obedeceu ou não obedeceu? Em meio ali, talvez, muitas críticas, porque ninguém jamais tinha visto uma arca. Tem coisa que Deus te manda fazer que vai provocar crítica nas outras pessoas, porque as pessoas não viram aquilo. É você que está vendo no seu espírito. mesmo que aquilo te leve a tempestades, Noé construiu a arca e enfrentou a tempestade, mas estava dentro da arca. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez você esteja numa tempestade, mas você está em Cristo. Cristo é o nosso barco. Ele é a nossa arca de salvação. Esse mundo é um dilúvio. É água brotando de baixo, água chovendo de cima, mas nós estamos protegidos em Cristo Jesus, num verdadeiro discipulado, numa mentoria de valor. Nós estamos protegidos emocionalmente, espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus e pelos nossos irmãos mais maduros do que nós, através do discipulado, da mentoria. Então, que você possa aprender com a vida de Noé. Amém? E eu também dei uma buscada aqui na parte científica. Dei uma pesquisada antes de fazer essa live. Eu vou ler aqui o texto. Estudos científicos, né? Diz que passar tempo na presença de Deus, né? Pesquisas indicam que a oração e a meditação podem reduzir o estresse. O que que provoca o estresse? É a preocupação com o presente. É a hiperatividade com o presente. Ou até mesmo a falta de atividade, a procrastinação. Isso causa o estresse. Mas pesquisas científicas de universidades tops aqui dos Estados Unidos, como Harvard e Yale, eles dizem que oração e meditação podem reduzir o estresse, melhorar o foco mental e promover uma sensação de paz e de bem-estar. Puxa vida! A gente já sabia disso, não é verdade? Essas práticas espirituais podem ter um impacto significativo na saúde mental e na saúde física, proporcionando uma conexão mais profunda com o Deus eterno, com aquilo que é sagrado e com o propósito de vida. Olha aí, os cientistas assumindo que a vida de meditação, o que que é a meditação? A meditação é repetir aquilo que Deus disse quietinho, num canto ali, concentrado, repetindo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É como se você pegasse todo aquele foco e colocasse naquele texto da palavra de Deus, né? E você fica ali repetindo várias vezes. Meditar na Bíblia significa repetir, murmurar, gungunar. Agradecendo aqui, Lisbon Music, mas está acordada ainda, Lisboa, mandando aqui uma oferta pelo Super Stick do YouTube. Se você também quer fazer uma oferta, é só clicar no cifrão ao lado da caixinha de comentários e enviar aí o Super Stick, o Super Chat e abençoar aqui o nosso ministério. Lembrando que a oferta é voluntária, viu, gente? O conteúdo aqui é gratuito e a oferta é voluntária. Então, meus amados, vamos relembrar? Olha só, a preocupação com as coisas que já passaram provoca melancolia e provoca depressão. Preocupação demais com o presente provoca estresse e preocupação demais com o futuro provoca ansiedade e vida de oração, vida de meditação na palavra, vida de meditação em Deus, de passar tempo com Deus. Aqui são cientistas dizendo que vai reduzir o estresse do presente, vai melhorar o foco mental, vai promover a sensação de paz e bem-estar e essas práticas espirituais terão impacto significativo na sua saúde mental e na sua saúde física e vai proporcionar uma conexão mais profunda com aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que é correto, aquilo que é Deus. Amém, amados? Estão felizes? Gostaram dessa live surpresa hoje? O pessoal está acordando. Aleluia! Olha aí, o Lisboa aqui, vamos ofertar em terra fértil de SIDK. Eu falei da SIDK aqui para vocês, você que está pedindo oração pela área financeira, oferta, gente, oferta, mas é uma oferta, como é que eu poderia dizer, uma coisa intencional, né? Você, quando você encontra um ponto vulnerável de alguém, você oferta na vida dessa pessoa, você está praticando a SIDK, isso vai abrir as portas do céu de uma forma extraordinária para você. Agradecer aqui também a Carla Vinagre, é isso mesmo? Carla Vinagre, obrigado aí pelo Super Stick, Deus abençoe Carla, que abra sobre ti as janelas do céu, que esse dinheiro, eu dou glória a Adonai, ao invés de te agradecer, eu vou dar glória a Deus, porque aquele que oferta, ele não dá ao homem, ele empresta a Deus. Nós somos um instrumento de empréstimo, você está emprestando a Deus e Deus vai te pagar de volta, só que vai vir conjuro e correção monetária. Obrigado aí pela disponibilidade de praticarem a palavra de Deus e eu sei que Deus vai retornar isso para vocês, para a glória do nome dele. Amém, queridos? Muito obrigado por estar aqui comigo, você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, a inscrição é gratuita, viu gente? É só clicar no botão vermelho aí abaixo do vídeo, fazer a inscrição e clicar também no sininho para receber as notificações e na palavra todas. Pessoal do Facebook, é só me seguir aí no Facebook, estamos no YouTube e simultaneamente no Facebook com essa live surpresa na madrugada e preparem-se porque outras virão, aleluia, outras lives surpresa virão. Repete aí em voz alta, em meio às tempestades e incertezas da vida, Deus guia nossa jornada para novos começos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, obrigado a todos pela sua participação aqui, amém? O Raquel Félix está dizendo, já estou no ônibus indo trabalhar, isso aqui é brasileiro, rapaz, isso aqui é brasileiro que não desiste nunca. Um abraço, Raquel, Deus abençoe, é isso aí, você que está assistindo o ônibus, manda aí um ônibuzinho aí nos comentários para a gente saber, Deus abençoe. Você provavelmente deve estar em São Paulo, para já estar no ônibus, quatro e quarenta da manhã tem que estar em São Paulo, indo para São Paulo trabalhar, porque ali é uma loucura, duas horas para ir, duas para voltar, só Jeová para dar graça numa situação dessa, mas ele dá. bendito seja Deus. Olha, a Raquel Félix então já está no ônibus, Deus abençoe, guarde você aí em nome de Jesus. Viu, Raquel? A Renata já chegou no trabalho, puxa vida, hein, Renata? Começou cedo, garoto, mas depende de onde você está, né? Qual parte do planeta você está. A Raquel está no Facebook, bendito seja Deus. Amém? Pessoal do Facebook, posso pedir um favor? pastor, vai lá no meu canal do YouTube, pastor Antônio Cirilo Oficial, se inscreva, é gratuita a inscrição, é gratuita. Escreva, clica no sininho para ativar as notificações e selecione a palavra todos. Agora é o seguinte, vou começar a postar aqui nos comentários todas as frases de efeito que eu falei aqui para vocês, que vocês também me ajudaram a escrever, todas as reflexões, eu vou postar agora nos comentários para nós aqui e para ficar gravado aqui para você. Olha, primeira frase, colocando, publicando. Um minuto, deixa eu tirar aqui esse chat aqui, está me atrapalhando. Só um minutinho. Aqui a gente faz na hora, mas hoje eu estou bem, bem. Ok, primeiro já foi. Olha aí, vamos publicando aqui. Se você, dá uma lida, se você gostar, dá uma curtida, beleza? Dá um joinha, se gostou. Se não gostou, pode também dar um joinha para baixo aí. Vamos brincar de Imperador Romano aí. Olha aí, segundo já foi. Vai agora, terceiro. Terceira frase, terceira reflexão da noite. está indo aí para você. Olha, um, dois e foi. Quarta reflexão da noite, que eu coloquei aqui, também vou colocar aí para você nos comentários. Se você gostou, me diga aqui, se gostou, dá um joinha. Tem um monte de joinha subindo aqui já. Vamos lá, todo mundo, agora, todo mundo curtindo ou não curtindo. Você sabe que você não é obrigado a curtir. Se não gostar, dá um joinha para baixo, coloca o coraçãozinho, se gostar, se não gostar, nos dá um joinha que a gente vai perceber e vai também procurar uma maneira de servir vocês melhor. Sexta reflexão, já indo para os comentários agora. Vamos lá. Vamos lá, meu pai do céu. Ok. Agora vai. Sexta reflexão, já está aí para você. se gostar, coloca o coraçãozinho. Sétima reflexão, já vou colocar para você. Escuridão da alma é temporária. Pastor, estou com depressão. Vai passar. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Não saia antes da gente fazer oração, só estou colando aqui, copiando e colando as reflexões nos comentários, porque ela é o resumo daquilo que eu falei. Elas são o resumo daquilo que eu falei, que é mais de uma, né? Eu quero que isso fique bem gravado aí no seu cérebro. Então, já foi a oito. E a última agora, vou postar para você, que é a maravilhosa, em meio às tempestades e incertezas da vida, Deus guia. Olha aqui. Aí nos comentários, o que eu pus nos comentários? O comentário, você pode copiar, colocar no seu Instagram, espalhar essas frases aí para as pessoas. Amém? Para abençoar a vida de mais e mais pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu vi aqui vários pedidos de oração, não vou ler todos, vou orar no geral, mas você recebe em nome de Jesus. Pai Celestial, tomou água primeiro. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de ti a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, esse meu irmão que já está no ônibus, essa minha irmã que já está no trabalho, meu Deus, esse meu irmão que está indo de trem, de metrô, de carro, esse meu irmão que está agora indo dormir, que trabalhou até agora e agora que está indo dormir, Senhor, eu coloco diante de ti, coloco cada matrimônio, coloco a vida financeira, a vida profissional, coloco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a vida espiritual, na verdade, a primeira que tem que estar bem é a vida com Deus, eu coloco diante de ti, eu oro por uma experiência, uma experiência com o Espírito Santo, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu estou sentindo aqui agora, todo arrepiado aqui da tua presença, que o meu irmão aí do outro lado sinta a mesma coisa agora, em nome de Jesus Cristo, que ele e ela sintam a mesma coisa agora, meu Deus, sintam a presença, a glória do Senhor, tocando de uma forma extraordinária, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, em nome de Jesus, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo a sua vida emocional, eu abençoo a sua vida material, a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa bênção e tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida nesse dia, amém, amém e amém. Até a próxima live, a live vai ficar gravada no YouTube e também no Facebook pra você, e vou colocar também no Instagram, então fique atento em todas as redes sociais, você pode assistir de novo, você que chegou agora, pode pegar desde o início. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.